Uma distribuição Europa Filmes No ano de 208 da era cristã, após anos de guerra civil, uma paz profunda tomou conta do norte da China. Um por um, os comandantes rebeldes encontraram seu fim pela espada do primeiro-ministro Shao Shao. Agora, agora até o imperador Han curva-se diante do seu poder. Contudo, das terras do sul, um desafio faz-se ouvir. Dois líderes insurgem-se contra a tirania de Shao Shao, o já ancião Liu Bei e o inexperiente Sun Quan. Então, Shao Shao pede ao imperador para que os declare traidores e declarar guerra contra as terras do Pacífico Sul. O que é isso? Saudações, majestade. Xau Xau, primeiro-ministro, exército imperial. Ontem, eu propus uma guerra contra Liu Bei e Sun Quan. Vossa majestade aprovou o decreto? Acabou de vencer a guerra civil no norte. As tropas e o povo precisam de uma pausa. Sun Quan e Liu Bei agem como imperadores nas terras do sul. Tramam contra a corte de Vossa majestade. Se não os coibirmos a tempo, o reino de Sua majestade será tão bom quanto o deles. Por favor, primeiro-ministro, me dê tempo para pensar. Por quanto tempo mais Vossa majestade precisa pensar? Meus soldados lutaram e morreram pelo império. Tudo pelo grande império Han. Vossa majestade se esqueceu do seu exílio. A família real tentou levantar um dedo para resgatá-lo. Se eu não tivesse aniquilado os rebeldes, quantos homens poderiam se autodenominar imperador? Eu autorizo o primeiro-ministro Chow Chow a conduzir o exército para pacificar os rebeldes Liu Bei e Sun Quan. Obrigado, majestade. A Batalha dos Três Reinos Versão Brasileira BKS Marchando mais de 160 quilômetros por dia, o maciço exército imperial varre o sul, devastando o Capitólio governado por Liu Bei. A Batalha dos Três Reinos A Batalha dos Três Reinos A Batalha dos Três Reinos General de Exército de Liu Bei Resiste à invasão num campo perto da cidade. Sang Fei, comandante de exército de Liu Bei. Seu general mais fiel lidera uma tentativa final para evitar o massacre de milhares de camponeses. Liu Bei está cuidando pessoalmente dos refugiados. Liu Bei, comandante de exército. Meu senhor, sua mulher e seu filho continuam presos na aldeia. Arranha dos Três Reinos Mor GEU Koumin, Estrategista, Exército de Liu Bei General Zhang, Koumin, qual a situação? As forças de Shao Shao são maiores do que o previsto. A cavalaria dele vai chegar a qualquer momento. Eles irão atacar em formação de cunha. Confusque-os com a luz para ganhar tempo. Lembre-se, segure-os por duas horas para os refugiados poderem fugir. A segunda fila está precisando de muito mais de mil homens. Eu cuido disso. Meu senhor. Koumin, os camponeses se movem devagar. Precisam pelo menos de mais quatro horas. O General Zhang precisa de mil soldados para retardar a ação de Shao Shao. Os camponeses podem fugir sozinhos. Shao Shao quer nossa rendição, não o sangue deles. Não. Idosos, mulheres e crianças precisam de ajuda. Meu senhor. Os camponeses estão nos atrasando. Grandes homens não têm certas preocupações triviais. Essa gente é fiel ao Império Han. Nos seguindo para fugir do regime de Shao Shao. Se não protegemos os civis, qual o sentido desta guerra? Muito bem. Em frente. Minha senhora. General Zhang. Ele é o único herdeiro do meu marido. Não deixe que o inimigo leve. Não se despresta. Muita na bala. Minha senhora. Minha senhora. Minha senhora. Agora! Minha senhora! Minha senhora prim seleção, small gangue. Minha senhora! Batacar. Gwanyu, General do Exército de Liu Bei. 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 Grandes homens ainda servem Liu Bei. Gwanyu, General do Exército de 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 Liu Bei. Por favor, senhor, não vá na guerra. Não vá, não vá. Por favor, não vá. Todos vocês podem se render, se preferirem. Pelo menos poderão preservar suas vidas. Se Shao Shao for piedoso, talvez até continue a governar aqui. Então por que lutar? Está dizendo que Liu Bei é um homem melhor que eu? Não. Vossa Alteza é um monarca brilhante, assim como Liu Bei, em muitos aspectos. Mas Vossa Alteza controla um vasto território. E isso faz mais formidável que Liu Bei. Meu senhor, Ku Ming tem um plano para derrotar Shao Shao. Eu acho que não custa nada o senhor ouvi-lo. Mesmo com a derrota recente, ainda temos Guan Yu, Zan Fei e Zan Yun, bem como uma marinha de 10 mil homens. Junto com o exército de elite das terras do sul, uma aliança fortaleceria os dois lados. O exército de Shao Shao pode ser grande, mas a maioria é formada por soldados subjugados. Não são leais a ele. Não estão acostumados ao clima do sul e não têm experiência naval. Sua invasão precipitada pode ser a sua derrocada. VITÓRIA! 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 Tem argumentos convincentes. Meu senhor, não deixe que com mim o engane. Não temos motivos para nos rebelar contra Shao Shao, meu senhor. Por favor, senhor, não pode fazer isso. VITÓRIA! 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 Não, não, por favor senhor, não vá para a guerra. Vossa Alteça, sei que traz escondido as suas habilidades. Toda a Esparta deve ser desembanhada um dia. Por favor, meu senhor, não vá para a guerra! Não se deixe enganar! Por favor, meu senhor! Chega! Eu já escutei essa conversa muitas vezes. Deixe-me pensar mais. Eu preciso refletir a respeito. Sobre dragões e sobre o vento eu alço voo. Sob um nome, o mundo vai se unir. A CIDADE NO BRASIL Su é mesmo o paraíso na terra. É trágico que Shao Shao transforme isto em cinzas. Você quase convenceu Sua Alteza. Na verdade, só preciso convencer uma outra pessoa. Ouve-se rei Zuyu. Isso. É como o irmão mais velho de Sun Quan disse uma vez. Para as questões diplomáticas do sul... Procure os conselhos de Zuyu. Está acampado em Red Cliff. Ele é o homem certo para ouvir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feito a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Formação ganso. Nada mal. Pena que esteja ultrapassada. Por aqui. Pena que esteja ultrapassada. 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 Amém. 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 Cuide-se. Vossa senhoria, esse é com o Ming. Saudações. Para que um leque no frio? Ele ajuda a me manter calmo. Hábitos antigos, difíceis de abandonar. Não parece ser ansioso. Por aqui. Do que está rindo? Não estou rindo. Só estou admirando. Esses soldados são capazes de lutar e apreciar música. Entende da arte da guerra? Muito pouco. Diz que minhas formações são obsoletas. Nenhum homem, além do senhor, poderia me ouvir de tão longe. Minha audição é bem aguçada. A força de uma formação está no coração. Quem se importa se é obsoleta? Este é... Este é o general Ganshin. O general Ganshin. O general Ganshin e seus homens um dia foram infames piratas. Eu não brincaria com ele. Sem problema. Perdão. Perdão. Vossa senhoria. O tempo é precioso. Vamos lutar ou nos render. Luzo. Luzo. Chega de política. Com mim deve entender de música. Por que não fazemos um dueto? Eu não sei muita coisa. Acho que sabe. Está só sendo modesto. Se vocês pudessem trabalhar em harmonia, seria uma parceria perfeita. Local Ganshin. Também não nos geram. Com mim não tem alguém. Tem alguém sem perder. Se, você sempre gostou do que ele. Não, não é tudo. É tudo isso mesmo. Tem alguém que gostou? Tentei por que você gostou. Vai tentar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, ela é uma beldade célebre, a esposa de Zou Yu. Quando eu conquistar as terras do sul, ela será minha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como podemos partir sem discutir a aliança? A resposta dele está em sua música. Ele irá lutar. Meu irmão começou essa guerra por causa de uma mulher? A guerra parece inevitável. Não podemos impedir Xochal de invadir. Mas talvez essa guerra evite outras futuras guerras. Assim espera. PINCON Por que você está escrevendo PASS? É um nome. Nada. Aproxime-se. Está ouvindo algo? Ouça com atenção. Estão dizendo que as mulheres e as crianças serão retiradas. Eu também vou partir? Não deixarei que vá. Quero você aqui, ao meu lado. Aproxime-se. 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 A CIDADE NO BRASIL Se ele conquistar as terras do Sul, surpará o trono. Minha decisão é lutar com Shao Shao. Quem falar em rendição, vai acabar como esta mesa. Shao Yu, Shen Poo, Lu Zhu. Senhor, senhor, senhor. Ouça. Shao Yu é nomeado vice-rei. Shen Poo é tenente vice-rei. Lu Zhu é oficial em comando. Vamos nos aliar a Liu Bei. E esmagar o traidor Shao Shao. Sim, senhor. Estou aqui. Por que está aqui? Para lutar. Lutar? A guerra não é uma brincadeira. E por acaso acha que eu estou brincando? As mulheres têm o dever de servir o império. É, assim como um cavalo. Quem é esta? A irmã de Sun Kuan. A princesa Shang Xia. Princesa, já esteve em uma guerra antes? Para tudo é uma primeira vez. Depois da minha primeira guerra, eu rezei para não ter uma segunda. É bom me incluir no seu plano de batalha. Mais uma vez, vamos! Adorável donzela simples e bela. Adorável donzela simples e bela. Será o par perfeito para o cavalheiro. Será o par perfeito para o cavalheiro. De que serve um livro se não há comida? Um dia entenderá que estudar agora significa ter comida mais tarde. de que você. General Zhao. Komin está de volta. Este é o vice-rei das terras do sul, Zou Yu. Saudações, Zou Yu. Cavaleiros, as tropas de Sun Kuan vão ajudar muito. Eu sou sinceramente grato. Aliados são amigos. Não precisam de formalidade. Vossa senhoria, quantos soldados tem? Trinta mil. Trinta mil. Pode não ser o bastante. Acha que nosso exército é pequeno? Uma única batalha arrasou o seu... Que batalha venceu? Diga, quero dar uma boa risada. Vai rir de quê? Você perde todas as batalhas! Antes de ser perdedor do que covarde. Está me provocando? É um desafio. Para, Lu. Nós estamos agindo como inimigos, não como aliados. Vice-rei Zou Yu, o que acha? É muito forte. Até essas folhas de junco, que são tão frágeis, tornam-se fortes quando juntas. Vocês têm um bom líder e bons generais. Nós, filhos do Sul, temos que proteger a casa. E não devemos poupar esforços. Eu tenho um sonho. Um sonho para compartilhar. Um sonho de união. Unidos, venceremos. Primeiro-ministro, o mensageiro das Terras do Sul está aqui. Son Kuan recebeu a minha carta? Recebeu, sim. E qual é a resposta? Está em branco. O que significa? Ele quer lutar. Então, acho que não devemos perder tempo com palavras. Cortem a cabeça dele. Agora! ao primeiro mártir das Terras do Sul. Ele matou o nosso mensageiro com crueldade, para destruir nosso moral. Ele matou o nosso mensageiro com crueldade, ele não me assusta. Ele não me assusta. Tenho esperado por isso há muito tempo. Então, Zoyu gosta de batalhas navais. Os almirantes Kaimau e Zhang Yun estão loucos para lutar. Muito bem. Mande a nossa esquadra descer o rio. Kaimau lidera uma poderosa armada. O vento está a seu favor. Um ataque naval seria o mais provável. Primeiro ministro, quando podemos partir? Antes do amanhecer. Ele é impaciente. Pode atacar à noite. Não. Nós atacaremos. Ele acharia assim, tão precipitadamente? Só uma palavra descreve suas táticas. Rápido. Da última vez, sua cavalaria galopou 240 quilômetros em três dias. Não tivemos tempo de nos preparar. Ele põe tropas rendidas na linha de frente. Meu irmão e você trarão o restante da frota naval. Os outros generais conduzirão a cavalaria a oeste para dar cobertura à esquadra. Qual é o principal alvo deles? É este aqui. Não é à toa que acampou em Redcliffe. Você previu isso. Alguém diz que minha formação era obsoleta. A minha é mais obsoleta ainda. A formação, tartaruga. Está bem obsoleta. Sim, mas para mim, na ocasião apropriada, é muito eficiente. se eles acham que usarei a esquadra, então Zoyu e Komin são os tolos. Almirante Kaimau, sua esquadra é só uma distração. Entendido. Vocês dois, levem dois mil homens da cavalaria e peguem-nos de surpresa. A maioria das tropas de Shao Shao são de terra. Será que Shao Shao atacaria por água? O que acha disso? Shao Shao nunca revela suas intenções nem a seus próprios homens. some secreções e do é 假 ou 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 Algo! Comunicado! Nenhum sinal do exército até cinco quilômetros! E nenhum rastro de civis! Todos fugiram, exceto uma tartaruga. Atrás deles! E se for a armadilha? Você acha que eu tenho medo de umas moças? Não! Atacar! Atacar! Por acaso acham que eu tenho medo de umas moças? Atirar! O inimigo está emboscado. A formação tartaruga ainda funciona. Atacar! A informação! Atacar! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não! Não! Aeróis dos tempos para o sol, ISTEMPENATO! A tym, Ficou! 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 Atacar! Lindo! Simplesmente lindo! Saia daqui! Saia daqui! Comunicado! Senhor, a frota de Chauchau está indo para o Red Cliff! Vamos derrotados, Alteza! Impossível! Nunca perdemos! Foi só um pequeno contratempo. Não é motivo para a pânico. Eles conseguiram cercar esta velha raposa. Veja... Nós nos aproximamos por água, a céu aberto. E nenhum navio veio nos repelir. Em vez disso, atacaram com o exército de Tokaya. Estavam prontos para nos receber. Essa ralé é imprevisível. Não devia ser subestimada. Sua Alteza, Eles não possuem defesa naval. Nós poderíamos atacá-los com nossa esquadra. Nossos homens devem descansar. Eles têm que se adaptar à guerra naval. Em breve... Vamos cruzar este rio. Ainda estou esperando para gravar minha poesia naquele penhasco. É ali que vamos montar acampamento. Na margem, do outro lado de Red Cliff. Vamos lá. Vejam todos aqueles navios. Se usados como lenha, poderiam ser queimados por cem anos. Como podemos derrotar isso? Xau Xau disse ter 800 mil homens. E parece que não estava mentindo. E daí se tem um exército grande? Nós conseguimos pegá-los com uma tartaruga. Exatamente. Esse atraso minou a energia deles. O que acha? Em vez de atacar diretamente com sua esquadra, Xau Xau tentou um ataque sorrateiro com a sua cavalaria. Um movimento errado. Agora... Ele vai trocar de tática e usar a marinha. Ele usou a cavalaria para testar nossa força. Não sabemos nada do inimigo. Só podemos esperar o próximo ataque. Talvez eu possa ajudar outros feridos. Viu que belas mandagens eu fiz? Me enrolou feito um bolinho de arroz. Talvez Xau Xau não seja feroz como parece. Ele é muito feroz. É um homem experiente. Fará qualquer coisa para vencer. Ele comanda o exército. Mas não tem amigos. Nesse aspecto, ele não se compara a você. Quero que vire para cá. Talvez, resta folha. Talvez, resta folha. Halvez. Talvez, resta folha. Talvez antes de ter tomado o frate e relaxado. A frota deles tem uma formação peculiar. Toda a frota tem seu ponto fraco. Só temos que encontrá-lo. Não deve ser muito difícil. A frota tem seu ponto fraco. 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 Diga-me! De perto! Diga-me! 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 E apreciar a paisagem. Não seria ótimo? Duvido que ele aprecie a arte do chá. O novo ambiente deixou nossos homens doentes. Eles estão fracos pela longa guerra e perderam toda a imunidade. Então a febre tifoide... Pode ser curada? Sim, mas não da noite para o dia. Quantos morreram? Mais de cem. Em alguns dias fugirá do nosso controle. Temos que enterrá-los imediatamente. Enterrar não. Temos que cremar. Só cremando para impedir que se alastre. Preparem as piras funerárias. Esperem. Rápido! Andem logo com isso! Rápido! Rápido! Traga o barco para cá! O que é isso no barco? Dá uma olhada nisso. Estão todos mortos. Serão soldados inimigos. Puxa! Puxa! Surto epidêmico. Faça um relatório para o general. Sim, senhor! Sim, senhor! Puxa! Puxa! Traz ele para cá! Traz ele para cá! Traz ele para cá! Desto lado! Empilhem armas e armaduras aqui. Coloquem os cadáveres ali. Saia daqui. Não toquem neles. Morreram de febre e tifoide. Saiam daqui. É contagioso. Andem. Não toquem. Não toquem nada. Saiam. Todos devem sair daqui. Desculpe essas pessoas. É para o bem de todos vocês. Vão. Vamos embora. Esse universo é contaminado. Tchau, tchau. É realmente impiedoso. Aqueles soldados tocaram nos corpos. Coloquem-os de quarentena para não infectarem os outros. Meus aldeões. Receio que já estejam infectados. Tchau, tchau, passou a usar artifícios muito cruéis. Guerra psicológica. Como vamos nos desfazer dos corpos? São corpos dos nossos inimigos. Vamos alimentar os peixes. É isso. Não. Deixem que repousem. Nada de enterros. Temos que encremá-los. É isso. Tchau, tchau. Faça um brinde e canta uma canção. Quem sabe se a vida será curta ou longa. A vida do homem é só o orvalho da manhã. Muitos dias passados e poucos por vir. A tristeza de meu coração vem de preocupações que não posso esquecer. Quem pode resolver minhas angústias? Apenas um homem, o Deus do Vinho. Poucas estrelas ao redor da lua. Os corvos foram para o sul, voando sem descanso. Onde farão, seu ninho? Não há montanha muito íngreme, não há oceano profundo demais. Sábios correm quando convidados chamam e a seus pés... O Império desmorona! Não tenha pressa. Cuidado que está quente. Mais homens doentes a cada dia. Temos remédio para todos? As árvores de cassia são raras por aqui. Nossos homens continuarão procurando. A cassia cura a febre tifoide? Aliviará os sintomas gerais. Mas a verdadeira cura requer outros ingredientes. Deixe-me olhar isso. Depressa. Leve nossos homens para fora. Andem! Vamos! Mexa-se! Parem aí! O que pensam que estão fazendo? General, o que está fazendo? Esses pacientes não podem ser removidos. Põe nossos homens nos cavalos. Por favor, eles não devem partir. Andem! Eles ainda estão doentes. Vamos, vamos, homens! Não podem fazer isso. Está indo embora. Vê, Sir Ray. Essa epidemia está fora do nosso controle. Mal tenho 20 mil homens. Se isso continuar, posso perder tudo. Preciso me retirar e reformular minha estratégia. Bate em retirada. Num momento desses, você propôs essa aliança e agora foge com nossas vidas em perigo? Isso sim é traição. Nós temos palavra. Mas veja só o que aconteceu aos nossos homens. Quer dizer então que nossos homens não contam? Egoísta. Quem é egoísta? Zofey! Meu senhor, a batalha está definida. Como pode... Após uma década de derrotas, não suporto outro contratempo. Até os soldados devem obedecer a lei da sobrevivência. Mas perderíamos a confiança dos aliados. Sei que você sente muito. Mas em tempos caóticos, não vivemos só de justiça. Deixe os outros lutarem as batalhas difíceis. Um dia você vai entender o que estou dizendo. E o que está acontecendo? Liu Bei. Foi uma grande honra lutar ao lado de seus homens. Acreditamos no mesmo objetivo. Atingi-lo não será fácil. Cuide-se. Cuide-se. Vamos nos ver. Não vai partir? Um homem deve honrar suas promessas. Se começo algo, vou até o fim. Quem quer que fale assim, só pode ser louco. Então somos todos loucos. Alteza, o chá está pronto. Irmão, os batedores informam que a febre triunfou. As terras do sul estão em caos. E mais uma coisa, Liu Bei partiu com todos os seus homens. Ótimo. A aliança deles está desfeita. Excelente. Saudações, Sua Alteza. Saudações, Sua Alteza. Almirante, como vai o treinamento naval? Muito bem, Alteza. Estamos usando vigas de ferro para unir a frota. São homens do norte, desconhecem batalha naval. Agora os navios ficarão estáveis, como em terra firme. Nenhuma tempestade deixará esses homens enjoados. Podem ser separados? Naturalmente. Homens, separem os navios. Destravando as vigas, os navios se separam. Então, a esquadra estará em formação pinça, pronta para a batalha. vocês são realmente peritos navais para inventarem essa tática. Muito obrigado, Sua Alteza. Meu senhor, Shao Shao tem centenas de milhares de soldados. Nós só temos 30 mil. Estamos absolutamente inferiorizados. Como podemos lutar assim? Isso decidirá o destino das terras do sul. Temos que lutar, mesmo sem poder vencer. Quantas flechas temos? Não mais de 50 mil. Liu Bei levou 40 mil quando fugiu. Ainda há uma forma de vencer. Podemos destruir as suas provisões. Essa é uma maneira. Excelente. No que está pensando? Roubar suas armas e destruir seu moral. Roubar 100 mil flechas e acabar com a confiança deles. Muito bem. Eu ficaria responsável pelas armas. A noite é via Láctea. De dia, as nuvens que se movem. Como eu previ, a névoa se aproxima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prepare-se! Alinhe todos os navios e atire! Merinos sambores! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Saudações. Desculpem o atraso. Que bom que voltou. Sam e Salva. Por acaso teve algum problema? Não, nenhum. Eu só caí na lama quando pulei a paliçada. Shang, Xiang. Está sempre causando problemas. Onde você esteve? Fala! Eles estão prontos para atacar. Não acredito. Que bom que voltou. Tchau, tchau. Mas o que foi? Tchau, tchau. Me ajuda. Desenrola isso. Puxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL É um mapa do acampamento de Shao Shao. A CIDADE NO BRASIL É uma regra básica da guerra. Pena que não irá funcionar. O vento noroeste está soprando. Se eles atacarem a nossa frota com fogo, eles vão acabar lutando contra o vento e vão queimar a si próprios. Não é uma boa estratégia para eles. Nós... Nós devemos usar o fogo. Carreguem os navios. Enxam de enxofre. Amanhã, Redcliffe virá abaixo em chamas. O exército de Shao Shao já está em posição de combate. Esta noite deve acontecer a batalha decisiva. Essa luta é até a morte. Ganhando ou perdendo, devemos lutar com tudo o que temos. Xanxan. O que são essas linhas entre os navios? Chega-se engraçado. Prenderam os barcos uns nos outros. E assim os homens do norte não ficaram enjoados. Chega de conversa. Qual é a sua estratégia? Xochó acampou num lugar ruim sem saber. Tem forma de gancho. O que torna a volta difícil. Se o ataque falhar, não poderão recuar. Podemos usar... Podemos usar fogo. Se pudermos queimar a vanguarda da frota, eles ficarão presos. E logo ficarão fracos e vulneráveis. Sim. Um ataque com fogo. Vou precisar de dez navios em chamas. Dois irão de encontro aos seus flancos. Os oito restantes se chocarão contra o centro. Abriremos uma clareira aqui. Vocês seguem de perto e entram. Não importam quantos homens tenham. Vamos acabar com eles. Se tivéssemos a cavalaria de Liu Bei, poderíamos atacar o acampamento por trás. Então a vitória seria garantida. O vento favorece Xochó. Está soprando um vento do noroeste. Ir contra o vento queimará nossa frota. Ele sabe que o vento está a seu favor. Com certeza usará fogo. Por que está tão quieto? Por que está olhando? Observe. Há bruma escura no leste. E ela está circundando o sol. Isso não é um pouco incomum? Comim. O que significa? Tenho certeza que o vento vai mudar. Se durante um inferno quente, a bruma circunda o sol, então no rio Yantzi um vento fora de época vai soprar. Como assim fora de época? Um vento quente do sudeste. Ele sopra do sudeste para o noroeste. E você pode prever quando vai mudar? Esta noite ou amanhã de manhã? A história mostra que o clima é a chave. Quem prevê-lo vencerá. Temos que retardar o ataque dele. Só assim teremos uma chance de vitória. Estrela nervosa. Padre, eu prometto o chão ligou por nossa aagem. T Não está bom. Maior! Sim, general. Não está bom. Maior! De que tamanho o senhor quer? Vai! Está quase bom. Ótimo. Está ótimo. Está vendo? Como o vento do oeste é forte, nunca irá mudar, senhor. Jamais nos aproximaremos da frota deles. Tenha esperança. O vento leste virá. Meu senhor! Meu senhor! Péssimas notícias! A Nossa Senhora desapareceu. Meu querido marido, enquanto estiver lendo esta carta, Estarei a caminho do acampamento de Xauxau. Eu terei cuidado. E só agirei quando for o momento certo. Mas espero que o vento leste chegue logo. Onde existe fé, existe esperança. As águas claras, as folhas esmeralda das montanhas, os pássaros voltando ao ninho, o pescador cantando sua música noturna. Esta é a nossa casa. Nossa linda terra nativa. Nossa gente dá sua vida por ela de bom grado. Não posso assistir passivamente. Estou carregando nosso filho. Há três meses, eu não contei a você, temendo que perdesse o foco. Preocupados com o nosso filho, não podemos esquecer os filhos do Sul. Não tenha medo. Voltarei para casa com o Willi. Estou carregando meus filhos. A esposa de Zoyu está aqui e veio sozinha. A esposa de Zoyu está aqui e veio sozinha. A esposa de Zoyu está aqui e veio sozinha. A esposa de Zoyu está aqui e veio sozinha. A esposa de Zoyu está aqui e veio sozinha. A esposa de Zoyu está aqui e veio sozinha. A esposa de Zoyu está aqui e veio sozinha. Vamos nos concentrar no ataque frontal. Não podemos nos dividir. Senhor, estamos sozinhos no campo de batalha. Sem nossos aliados, as chances de vitória parecem mínimas. Eu nunca desisto de um sonho. A vitória não pode repousar só nos sonhos. Quando o vento leste virá? Baseado em novas observações, por volta de uma hora. Se até lá ainda confiar nos seus amigos, por favor, acenda uma luz. Se o infortúnio se abater sobre Shalqiao, ainda assim travará uma guerra honrada? Eu a vi uma vez na propriedade da família. Mesmo muito jovem, já ostentava uma grande beleza. Estudava a cerimônia do chá e gostava de caçar borboletas. Deflagrou esta guerra por minha causa? Você acredita nisso? Meu pai gostava muito de você e, naquela época, Shalqiao acreditava em justiça, ideais e lealdade ao império. Era um jovem herói. De que outra forma? Eu poderia ter me tornado primeiro-ministro. Você poderia, matando muitas pessoas. Eu soube que soldados das Terras do Sul estão doentes. Sim. Ouvi dizer que Liu Bei fugiu. E a aliança foi desfeita. Sim. Então, Zoyu deve ser um homem solitário. Ele mandou você? Isso foi ideia minha. Por que veio? Por favor, retire suas tropas. A vitória é sua. Por que lutar mais? Não. Zoyu se curvará diante de mim, em rendição. O que está fazendo? Não estou aqui pelo meu marido. Mas pelo povo deste reino. Por favor, acabe com esta guerra. E se eu me recusar? Pare. Deve testemunhar meu triunfo sobre Zoyu. Eu vou comprar agora. Vou escolher um cicatrio. Estou aqui. Estou aqui. Basta, Tua! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Os tempos fazem o herói. Após a batalha, terei tempo para saborear o chá. O fato é que ninguém nunca nos respeitou. Mas e daí? O que importa é que respeitemos a nós mesmos. Ouçam! Os nossos barcos atacarão a frota de Chau Chau muito, muito em breve. Ninguém deve sair. Até que os navios deles queimem. Sim, senhor! Algum problema com isso? Não, senhor! Foi o que pensei. Vocês... Escreveram para as famílias? Sim, senhor! Não tenha pressa. Aprecie a cor e o aroma. O que o primeiro-ministro espera para atacar o vento está estranho? Eu sei. Ele está tomando chá com aquela... Chá? Chega! Por que o chá tem um preparo tão difícil? Folhas, calor, água e utensílios. Tudo é estudo. Mas o mais difícil é ferver a água. Ferver a água? Uhum. Vejam lá! O vento parou. Na primeira fervura, as bolhas chiam e parecem óleo de peixe. Na segunda, a fervilha como uma fonte. É quando o chá está melhor. Na terceira, a água se agita e jorra. Mais um pouco e a água passa do ponto. Sua Alteza, o vento está prestes a mudar. É hora de atacar. O que estamos esperando? Nossos aliados. A quem está se referindo? Liu Bei fugiu há dias. É tudo parte do plano de Isoiu. É melhor manter-se altos planos em segredo. Chega. Já está cheio. Vossa Alteza, não enxerga seu eu no chá? Seu coração está transbordando de ambição. Está cheio demais para permitir a entrada de outra pessoa. Carregou esse coração cheio para Redcliffe. Alguém aqui derramará esse coração no chão. Vossa Alteza, não entende a arte do chá. Excelente, diga o que nós devemos fazer. Às duas horas, os dez navios irão de encontro à frota de Shao Shao, queimando a vanguarda deles. Com a frota inutilizada, eu atacarei o Portão Leste para desviar a atenção deles. Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei destruirão o acampamento de Shao Shao pelo Portão Oeste. Médico! Vossa Alteza! Chame o Dr. Ruator. Vossa Alteza, Ruator partiu. O que disse? Ruator se foi. Ruator, o구요go, afeta foi. Eu não perdi pra lá, não perdi saiba, fatura scheme. Eu não perdi A CIDADE NO BRASIL Soltar o cabo! Que vento é esse? É o vento leste, sua Alteza! Um vento mudou. É impossível! Os navios inimigos se aproximando! Os navios inimigos! Não pressa! Separe os navios! Separe os navios! O que é aquilo? São as tochas! As tochas deles, Alteza! Vem frente! Sou you. Fez tudo o que podia. Esta noite decentei ao destino do império. Não pode haver erros. Com mim! Afinal, você não estava mentindo! Comunicado! Barco se aproxima rapidamente! Separar os navios! A separação já começou! Acenderam o fogo! Depressor! Aqui! Vamos atacar agora! Agora! Vem! 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 Aehhhhh! 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 Aehh! Aehhhhh! Aehh! Aehh! Separem os navios! Rápido! Rápido! Vamos lá! Retroceder! Protejam o portão principal! Vamos! Mais depressa! Em direção à Nau Capitania de Chauchou! Vamos lá! 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 O inimigo se aproxima, rápido, ali! Não se esqueça de que é um general. Eu? Eu vou estar muito firmes! Vámonos! 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 Malteza, o portão traseiro foi atacado de surpresa. São os aliados de Liu Bei. Liu Bei? General Gunn, temos que poupar forças para depois. Temos que demolir o portão e nos unir aos aliados, ou será nosso fim? Sem problemas. Boa sorte. Vámonos! Vámonos! Atacar! Vamos, homens! Atacar! Alto! Destruir a barricada! Ternila! Ternila Ogone! Ternila Ogone! Ternila algodp! Vámonos! Elisa! Ternila! Você tem que ser forte. Corra, o fogo se aproxima! Me dê suas bombas incendiárias. Sobraram três. Nada de recuar. Não vamos nos render. É o fim! Sobraram três. Sobraram três. Sobraram três. Sobraram três. Atacar! Atacar! Cuidado! Depressa! Cuidado! Vossa Alteza, a armada está perdida. Navios afundados a leste, sul e a oeste. Parece que também eles morreram queimados. Sim, Alteza. Está quieto lá embaixo. Vossa Alteza. Vossa Alteza. Talvez recuar seja sábio. Recuar? Ainda temos nossos melhores soldados. Eles dariam a vida por mim. O fogo está intenso. Não se separem. Fiquem juntos. Todos juntos. Fiquem firmes. Não separem. Saiu da frente! Ai! Ai! Vamos! Seu traidor! 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 Todos juntos agora! Desfazer informação! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora façam reverência! Seu tempo acabou. Solte a espada. Solte a espada. Com a espada. Solte a espada. Faça-se a espada. Você está bem? Nós dois estamos bem. Nós perdemos. Apenas por sua causa. Faça a reverência a mim. Se fizer isso, pouparei a vida de Xiaoqiao. Nós não deixaremos que a machuque. Disse nós? Refere-se a eles? A esta tropa misturada? Eles são meus amigos. A guerra não conhece amigos. Amanhã serão seus inimigos. Atenção, general! Pode empurrá-la! Mãe! 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 Ninguém! Vocês estão bem? Vem, vamos agora. Volte para a sua terra. Da divisão vem a unidade. Da unidade, a divisão. Volte para a sua terra. Da divisão vem a unidade. Da unidade, a divisão. Quem prevê-lo vencerá. Quem prevê-lo vencerá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo. O mundo está cheio de heróis. Mas você é o que mais eu temo ofender. Você seria um oponente poderoso. Eu? Melhor voltar para casa e dormir um pouco. E você é um bom fazendeiro? Plantei flores de lótus uma vez. Mas nenhuma viveu muito. Não seja tão modesto. Trouxe paz para essa terra. E nessa aliança encontrei amigos de verdade. Não importa o que haja nessa vida. Guardarei isso no coração. Eu também não esquecerei. Ei, quando o Pony crescer, que não vire um cavalo de guerra. Não se preocupe. Não há nada. Tchau. Não há que ter cuidado. E tchau. Não há nada. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.